Boa noite galera do canal, tudo bem? Hoje eu vou fazer o vídeo de uma multimídia 9 polegadas Android Auto Apple CarPlay com câmera de Ré N1 Celta LT Ano 2013 galera Sem nenhum tipo de adaptação tá pessoal? Sem corte, sem moldura Só um pequeno detalhinho aí galera Ela é um DIN tá? Android Auto e Apple CarPlay Tá funcionando tudo aí ó galera Botãozinho da cor do Celta O que que eu tive que fazer galera? Pra esse pessoal entrar aqui Primeiro não usei aquela gaveta de encaixe tá? Porque ficava muito apertado e forçava O que que eu fiz? Fixei uma espuminha de cada lado do painel direto no plástico E coloquei ela com pressão Primeiro um lado, depois o outro Qual a modificação que eu tive que fazer no carro galera? Diminuir esse botãozinho aqui da circulação do ar ó Tá vendo esse botãozinho aqui ó? Aqui ó Esse botãozinho aqui ó Que circula o ar Na hora de encaixar ele pegava na tela Esse botão aqui ó, tá vendo? Tem os botões do ar e esse que circula o ar Tá? Eu diminuí ele porque ele encostava na tela e a tela não ia o máximo Olha a lateral como é que ficou galera Olha isso Ó Perfeito Ainda vou fazer mais um acabamentinho porque eu sou chato Mas nem precisa Tá? Sem nenhum tipo de recorte galera Tá aí ó Painel do Celta Sem nenhum tipo de recorte tá? Ela é Android Auto e Apple CarPlay Ela não é uma multimídia Android tá galera? Você espeta o cabinho Aí ela entra esse menuzinho aí ó Tá? Produto show de bola Tá? Menos de 600 reais com câmera de ré galera aí ó Produtinho com câmera de ré Tá? Show de bola Ainda falta Terminar lá atrás a fiação Aterramento Mas já tá funcionando aí Tá? Aterramento só tá enroscada ainda num parafuso pra testar Por isso essa pequena interferência aí Tá? O câmbio cê engata as marchas não fica na frente da tela ó Vamos lá ó Ré Certo galera? Primeira marcha Ó Não fica na frente Terceira marcha Quinta marcha Tá? Eu tô na posição do motorista Minha visão é essa de motorista ó Tá vendo ó Primeira marcha Ré Certo? Segunda marcha Terceira marcha Tá? Quarta marcha Quinta marcha Perfeito galera O produto Tá? Valeu a pena? Valeu muito a pena Não precisou daquele recorte no painel Não precisou de moldura Tá? Os comandos de ar Tudo funcionando normalmente Ar-condicionado Trava elétrica Desembaçador Teve que mexer em nada galera Só Diminuir o botãozinho da circulação de ar Que ele continua funcionando normal Lógico A gente tem que pôr o dedinho ali E puxar ele pro lado e pro outro Valeu a pena Adorei o produto Tem um som muito bom galera O som dele Quer ver? Aí ó Pôr no radinho aqui ó Diversas regulagens ó Certo? Produto bonito Aí ó Produto bonito Tá? Várias equalizações Deixa eu ver? Aqui ó Produto tem muita equalização ó Tá vendo? Valeu muito a pena Agradeço aí a visita Deixa o like galera Tá? Isso aí é pro pessoal do Clube do Celta Ó Valeu muito a pena mesmo Ficou lindo o carro Sem adaptação Tá? Se alguém tiver dúvida aí Eu vou deixar o modelinho Dessa multimídia aí No link na descrição Em breve tá? Que eu vendo também Pessoal Essa multimídia Só que é somente Sob encomenda Tá? O produto com câmera de ré Tá? 599 reais Sem câmera de ré A gente consegue ele Por 549 Tá bom? É Se alguém quiser encomendar Antes do produto chegar É só entrar em contato A gente cria links Do Mercado Livre Tá bom pessoal? A gente tem Pix Tem máquina de cartão de crédito Então Vamos lá galera Vamos curtir o canal Vamos se ajudar E valeu a pena galera Muito legal o somzinho Aqui ó Ele faz Além do Android Auto E Apple CarPlay Tá vendo? Se a gente tirar aqui Essa função Ó Ele também Faz Mirror Link Tá galera? Pra quem quiser usar Youtube Você tem essa opção Você troca aqui Tá vendo? Pra espelhamento Ou CarPlay Tá? Então ele Fica na função aqui Do Android Auto E Apple CarPlay Que aí você não tem acesso A vídeo né? Só música GPS Essas coisas Que é Que é liberado Ou você passa Pro espelhamento E aí você tem Todas as funções Do celular na tela Porém o celular Porém o celular Tem que ficar desbloqueado Com Android Auto E Apple CarPlay Não tá galera? Pode Bloquear a telinha do celular Tá bom? Então vamos lá Muito show de bola Aparelhinho Vamos Colocar de novo aqui O cabinho USB Ó No iPhone Aí galera Rápido né? Tá bom galera? Muito obrigado aí Deixa o like Se inscrevam E É isso galera Só encolher o botãozinho Da circulação de ar Sem moldura Sem corte Sem tirar a originalidade Do carro Tá? Eu tirei o botão De uma forma Que eu consigo Pôr ele de volta Galera Tá bom? Um abraço Tchau, tchau Tchau